Bom dia meus amigos, vamos falar das eleições do PS. Faço um vídeo curto, não tenho muito tempo infelizmente. Livro para este vídeo 54 citado na minha tese de doutoramento em direito penal. Jorge Figueiredo Dias sobre o estado atual da doutrina do crime. Primeira parte sobre os fundamentos da doutrina e a construção do tipo de ilícito. Em revista portuguesa de ciência criminal, 1991, 1, página 9 e seguintes. Eu tenho dado muita doutrina penal porque o professor Figueiredo Dias tem lá tudo. Quer dizer, os seus juízes de instrução e os seus juízes de julgamento só não aplicam se não quiserem. Porque obviamente os magistrados aplicam a lei, mas a doutrina é fundamental. Aliás, o Código Penal, como já disse 50 vezes, o pai do Código Penal é o professor Figueiredo Dias. Quer dizer, a lei não é suficiente, tem que ir à doutrina para fundamentar, obviamente, as suas decisões. Mas enfim. Ora, as eleições no PS. Pedro Nuno Santos é filho de um empresário e neto de um sapateiro. Porreiro. Self-made man. O pai. Os negócios com o Estado, da empresa, do pai e do Pedro Nuno Santos, são imensos. Os ajustes diretos, por exemplo, foram vários. O ajuste direto é quando o Estado diretamente dá, literalmente, um contrato a alguém. Coisa que eu acho que devia ser completamente ilícito, mas enfim. Acho que devia ser sempre um concurso público. O concurso público, a empresa do Sr. Pedro Nuno Santos e do seu papá, também ganham vários. E estamos a falar de muito dinheiro aqui, não é? Isto é o putativo líder do PS. O arquiteto da coligação de ascendência parlamentar, PS, Bloco de Esquerda e Partido Comunista. Comune até à medula. Este senhor. É o homem mais à esquerda do PS, o Pedro Nuno Santos. O Francisco Assis está a apoiá-lo. Eu gosto do Francisco Assis. É uma pessoa decente. Eu acho que o Francisco Assis está a apoiá-lo. Porque ele foi contra a coligação. Interessante. O Francisco Assis foi contra... O Francisco Assis e o Sérgio Sousa Pinto foram os únicos que foram contra. Vocalmente, testativamente, deram voz a essa indignação e, de certa forma, insurreição. Foram contra, frontalmente, o acordo de ascendência parlamentar entre o PS, o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista. Logo, Costa colocou-os de lado. Não viram nem Sérgio Sousa Pinto, nem Francisco Assis a terem qualquer cargo governativo. Nem nada que se parecesse. Por isso, Francisco Assis foi contra a anterior coligação. Não esta, que agora temos Maria Absoluta. Tínhamos, graças a Deus. Mas, agora, Francisco Assis é apoiante do autor moral da coligação. Isto é a política. Estou-vos farto de dizer que a política não tem nada a ver com o moral. é sempre jogo de interesses e gingas-jogas. Francisco Assis está a jogar politicamente bem porque Pedro Nossantes vai ganhar de longe. O professor Carneiro, que ministra a administração interna, uma pessoa muito competente, de quem eu gosto, não vai ganhar. Nem pensar nisso. Não tem o apoio do aparelho. Não tem o apoio do aparelho. É-se chapéu. Pedro Nuno Santos é uma continuação da liderança. Porque Tónio Costa tinha dois delfins. Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. Pedro Nuno Santos, claramente, tem mais apoio do aparelho. E Fernando Medina, porque é ministro das Finanças, está completamente, de certa forma, entricheirado nesta dinâmica toda do governo, que levou à admissão de Galamba. Graças a Deus, nosso senhor existe. Galamba, creio eu que se demitiu para não ser demitido. Porque provavelmente o Presidente da República terá dito ao António Costa Oh filho, se o Galamba não sai, isto vai mesmo para o torto. Quem cilindrou o Primeiro-Ministro do Missionário, provavelmente foi o Presidente da República. Porque o professor Marcelo não é tão bonzinho como o que parece. O professor Marcelo, se lhe pisam os calos, ele reage e reage muito. Porque o professor Marcelo está no sistema há muitos anos, dá-se muito bem com os graúdos todos. E o Balsemão, o Espírito Santo, esse pessoal todo, é das velhas famílias, fez a transição entre as velhas famílias do tempo de Salazar e o novo poder democrático. O pai do professor Marcelo era o Baltasar Rebelo de Sousa, que foi subsecretário do Estado do Salazar. Era médico. E o professor Marcelo diz que, ah, sou, eu devia ter sido médico, por isso é que o professor Marcelo é hipocondríaco, supostamente, devia ter sido médico, frustrado por não ser médico, tornei-me jurista. O professor Marcelo é homem do direito, mas o pai era homem da medicina, e ele queria ser homem da medicina, o professor Marcelo. Mas é um tipo, é uma pessoa muito competente do ponto de vista do seu jogo político, porque estava bem no tempo do regime e está bem no tempo da democracia, sou um pouco de sacia. O professor Marcelo é dos muito poucos que consegue ter, consegue vir de uma família que governou com o Salazar e agora governam. São poucos. Nem o professor Adriano Moreira conseguiu fazer isso. São poucos. São muito poucos. Porque a democracia saneou o antigo regime todo, por acasões óbvias, não é? Por isso o professor Marcelo dormiu com os dois inimigos. Ou seja, no tempo de Salazar era um senhor e no tempo da democracia é outro senhor. Ou seja, o professor Marcelo nunca teve um dia difícil na vida dele. O professor Marcelo, o pai não foi só supersecretário de Estado do Salazar, foi governador-geral de Moçambique e para aí adiante. Estamos a falar de tachos, nunca mais acabava. Naquele tempo, quem governava com o Salazar tinha vida espetacular, porque a pobreza era franciscana em Portugal, apesar de ser seguro o país. No tempo da democracia, o professor Marcelo continua a ser um senhor, a viver em Cascais, à grande e à francesa, porque tem um património colossal. E licitativamente, porque herdou, obviamente, património do pai, e são vários irmãos, aliás. Ele ganhou sempre muito dinheiro nas televisões como comentador, e como professor catrático, com os parceiros, os parceiros nos juristas de topo que lhe dão muito dinheiro, e é um homem sério. Ganhou muito dinheiro sempre, não só pela herança, obviamente, do pai, mas também por mérito próprio, porque realmente foi sempre uma pessoa de trabalho. O professor Marcelo é pessoa catrático, já jubilado, eles jubilam com 70 anos, jubilação significa reformam-se, mas na academia jubila, é um júbido quando acabam. E nesse sentido, o professor Marcelo pisou onde os calos, o Galamba principalmente, foi a motivação deste cuido para o codo todo como primeiro-ministro missionário, e o professor Marcelo pô-los enloumbrando, veio o caso das gêmeas, pumba, toma lá que já almoçaste, vai já ao ar, e foi. Eu não tenho dúvidas nenhumas que o professor Marcelo conheço bem, que o professor Marcelo foi quem mexeu os cordelinhos para o Ministério Público se mexer, tenho dúvidas nenhumas. Deve ter apartado com eles até há mais não, porque é o mais alto magistrado da nação, não é só pelos seus conhecimentos, é o mais alto magistrado da nação, atenção. O Presidente da República, não se pode esquecer desse pequeno pormenor, não é? Ou seja, a meu ver, Galamba foi o motivo desta dinâmica toda, finalmente caiu, porque o professor Marcelo deve ter dito ao primeiro-ministro missionário, porque Galamba tem que ir, não há hipótese, já foste tu, este também vai, este aqui que está uma travessada até à medula, e estava. Por isso, Galamba admitiu-se, claramente, porque o Presidente da República disse que nem pensando em si ia esperar até às ideias ações, 10 de Março, e Pedro Nuno Santos, cai mais no goto do Presidente da República, sim, mas, é uma continuação de António Costa, porque tem estado com ele desde o princípio, na governança do país. Só com aquela barracada toda da TAP, dos milhões da engenheira XYZ, e da senhora Cristine, e por aí adiante, aqueles milhões todos, é aquilo que caiu, como se lembra. Por isso, eu, aí um subscritor disse, ah, o professor tem coragem, porque quem se mete com o PS leva. E ontem, ainda ontem estava no Karate, fartei-me de vaporrada, porque eu faço de saco para o pessoal, ponho no meio do ginásio, e ponho-os todos, eu fico no meio do círculo, ponho-os todos, dá-me pontapés em murros, no estômago, na cara não, porque eu gosto da minha cara, e eles às vezes podem fazer um corte, mas ponho-os todos a dar-me pontapés, nas costas, no estômago, nas perdas, e para muitos miúdos não têm controle, é tudo a eito, magoa-me um bocadinho, verdade, às vezes há pontapés nas costelas que magoam um bocadinho, mas eu não tenho problemas de ser saco de boxe, porque eu gosto de ser duro, eu gosto de, de me pôr à prova, eu gosto de provar a mim próprio que ainda sou uma pessoa forte, fico com as nonas negras, e tal, mas hematomas, não me importa, os pais ficam muito surpreendidos a olhar para mim, como é que eu me ponho daquelas figuras, porque às vezes é cada pontapé e cada murro, nas costas e nas costelas, que os homens veem, epá, o tipo é daço, eu não tenho medo, eu ponho-me a jeito de levar uns pontapés e uns murros nas costelas, do PS, no Karaté, na vida, é a minha profissão, é saco de boxe, é autoculismo, como dizia o Biano, o Biano, um grande psicólogo de Oxford, dizia que os analistas são, autoculismo, as pessoas vêm para nós e literalmente lançam todos os seus objetos tóxicos na pessoa do analista, por isso é a minha profissão, estou habituado a levar com o esterco dos outros, por isso, se é muito quente saiam da cozinha, quem não aguenta a pressão, vão à vida deles, eu não tenho medo nenhum do PS, porquê? Eu não me situo nessa dinâmica de medo e não medo, eu acho que na política, em democracias ninguém mata ninguém, quer dizer, há que se ter medo de porquê, quer dizer, os tipos podem prejudicar-me na minha carreira académica, científica ou profissional, não estou a ver, quer dizer, porque, sim, se tiver uma cunha, posso chegar a pessoa que a trate-te mais cedo, posso chegar a... a juiz do tribunal confissional, posso, posso, se tiver uma cunha, não estou interessado, não estou interessado em cunhas, nunca gostei de cunhas, nunca tive nenhuma, aparentemente o meu pai conhecia toda a gente no meio político português, que tratava os portugueses, como ele dizia, nunca me arranjou nenhum emprego, nem nunca me apresentou a ninguém, o meu pai morreu muito cedo, como sabem, por isso, eu nunca, eu sou um self-made man, por completo, nunca tive, ninguém a pagar-me cursos, ou a arranjar-me empregos, e gosto disso, gosto de ser independente, e o pessoal diz-me, ah, mas vai para o Chega, e tenho que vergar a espinha, não tenho não, se o Chega me convidar para alguma função, e já houve outro partido que me convidou para uma função, e eu declinei, não foi o Chega, bem, o Chega também andou no amor comigo há um tempão, não vos vou revelar aqui as conversas que tenho, com o pessoal do Chega, mas, mas nunca me ofereceram diretamente nenhuma função, dizeram-me umas coisas porreiras, lançaram algumas coisas, em termos especulativos e teóricos, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, mas não houve, porque o pessoal está sempre a perguntar-me, se eu, se eu, aceito, ou se o pessoal do Chega, andam de volta de mim, sim, falamos, 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 e o pessoal do Chega falamos, não o André Ventura, porque só falou comigo uma vez, mas lá os Graúdos, sim, sim, eu falo com eles, eles falam comigo, eles não me efetuaram ainda nenhum convite, houve outro partido, que efetuou um convite porreiro, e eu declinei, por isso, não é por aí que eu, ah, mas a política agrada-lhe, agrada-me, sim, mas eu sou independente, se o Chega me convidar para alguma coisa, ou outro partido qualquer que me agrade, eu vou ser sempre independente, porque eu sou demasiado rebelde, eu sou um intelectual rebelde, como dizia o Betton Russell, eu não sou pessoa de comer e calar, aí o seu Zé Carlos é muito bem, dizer que os americanos provavelmente apoiaram o Maio Suárez e não o Sá Carneiro, porque o Maio Suárez era mais fácil de comprar, o seu Zé Carlos é tramado, o Sá Carneiro era um infante arrebo, era um intelectual rebelde, por isso é que os americanos lhe tiraram o tapete, infelizmente, os americanos cometem erros às vezes, o Sá Carneiro, se não tivesse sido, bem, não vou dizer aqui o que penso, mas, camarado para mim, foi tão um acidente, como eu tenho as unhas pintadas de cor de rosa, mas enfim, Sá Carneiro, infelizmente, aconteceu o que aconteceu, não tenho dúvidas nenhumas com uma intervenção externa, e, infelizmente, o poder instalado, que obviamente não é um acidente dos americanos, de quem eu gosto muito, como sabem, infelizmente apoiaram o cavalo errado, para eles era o cavalo certo, porque, para eles, tudo justificava, estamos contra o comunismo, e bem, e o Maio Soares era, era realmente a pessoa mais competente, na altura, contra o comunismo, o famoso debate entre ele e o Alvo Cunhal, olha que não, a dizer, o Alvo Cunhal, dizia o Maio Soares, olha que não, olha que não, porque o Maio Soares acusou o Alvo Cunhal, de querer instalar uma entidadora comunista em Portugal, o que realmente era verdade, e os americanos acompanhavam isso tudo, como é evidente, por isso, eu sou, eu por acaso, percebo porque é que o André Ventura, se compara tanto ao Sá Carneiro, porque realmente, provavelmente terá sido o político mais decente, que tivemos, depois do Salazar, provavelmente, provavelmente, eu não é de bom tempo, eu não me lembro dele, que lá está, porque era muito pequenino, e eu nasci em 75, como sabem, era muito pequenino, não me lembro nada dele, lembro-me muito bem de Cabal de Silva, mas não me lembro nada do Sá Carneiro, não me lembro uma única vez, eu venho na televisão, e nem de camarada, era muito pequenino, quando aconteceu isso, como sabem, por isso, nasci em 75, por isso, eu tenho um bocado a postura de Sá Carneiro, parece-me a mim, que é lá saber, porque o dinheiro não me move, o dinheiro não me move, e era isso que eu gostava, que os senhores estivessem presente, quando fossem votar, seja os militantes do PS, para a liderança, seja a população, para a governança, se as pessoas, que estão-se a candidatar a cargos públicos, parecem mover-se pelo dinheiro, temos Sócrates e Costa outra vez, os governantes, não se podem mover pelo dinheiro, têm que ser pelo estatuto, porque é a reputação, que para eles conta, não se vão queimar, não vão cometer ilícitos, por, dá cá aquela palha, porque, o que, o que uma pessoa, que não se move pelo dinheiro, faz, é sempre, querer ficar na história, e ter a reputação, x, y, z, e, 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 não, não, não comete ilícitos, do ponto de vista patrimonial, porque, quer é ficar na história, com pessoas, que, marcaram, a sua existência, ou seja, os grandes homens, e as grandes mulheres da história, não se moviam pelo dinheiro, normalmente, era pela, como dizia o Aquiles, quando foi combater em Troia, para alcançar a imutilidade, vamos alcançar a imutilidade, ficamos na história, não se fica na história como um ladrão, fica-se na história como um grande líder, por isso, para concluirmos, tem que ir, é pá, Pedro Nuno de Santos, claramente, move-se pelo dinheiro, o professor Carneiro, não me parece, mas, o, o, o Pedro Nuno de Santos, move-se pelo dinheiro, querem, mais um, no governo, a mover-se pelo dinheiro, o homem, com o pai, a empresa dele, venha a nós o vosso reino, negócios custados, então, temos um, um ministro, na altura que era ministro, com o pai, é empresário, e, a empresa do pai, do qual ele também fazia parte, depois deixou de fazer, enfim, tinha negócios custado, e no Estado, estava, ele próprio, se isto não é conflito de interesses, eu vou ali já venho, por isso, para concluirmos, votem, os senhores votem na vossa consciência, eu, recomendo, vivamente, que votem em pessoas, eu prefiro o registro norte-americano, só se vai para a política, pessoas com carreira constituída, já com uma carreira profissional a sério, pessoas, enfim, com, olha como o André Ventura, académico de carreira, inspetor da autoridade tributária, o professor Mitário Ribeiro, académico, pessoal, a sério, com carreiras constituídas, mas, principalmente, que não sejam pobrezinhos, se é pessoal, que é pobrezinho, opa, vão para lá, para se orientarem, como se diz, do povo, não recomendo, não recomendo, porque o pobrezinho, nunca teve um Ferrari, nunca teve uma casa de luxo, nunca a Nude Executiva, quer isso tudo, quando chegar ao poder, é estilo Lula, que fica nos hotéis de 5 estrelas, do Ritz, isto e aquilo e que o outro, porque, eu lembro perfeitamente, quando a Dilma estava em Portugal, eu cheguei a ir, a falar com uma pessoa, no Ritz, por coincidência, em Lisboa, e estava lá a Dilma, na penthouse do Ritz, tinha que ser na penthouse do Ritz, tinha que ser na segunda presidencial, quer dizer, é que, depois, estes pobrezinhos, estes rafeiros, quando chegam ao poder, têm gostos, e vidas faraónicas, porque são uns rafeiros, pobrezinhos, que na vida pessoal deles, nunca sequer sentaram, nunca sequer se sentaram, num carro de super desportivo, então querem o luxo, e o fausto todo, por isso é que eu sou tão apologista, que só as pessoas, com um património considerável, e com uma carreira profissional considerável, devem ir para o poder, o Trump é um bom exemplo, mesmo os outros, mesmo os outros, quem chega à presidência norte-americana, é muito raro serem pobrezinhos, muito raro, aliás, não chegou a nenhum verdadeiramente pobrezinho, não é? Mas, normalmente, são pessoas, bastante diferenciadas, do ponto de vista da sua carreira, como é evidente, mas também do ponto de vista patrimonial, são pessoas bem-sucedidas, não são pobrezinhos, principalmente nos grandes cargos públicos. Nós temos a aprender com os americanos, muita coisa, atenção, claro que eu prefiro aprender com os singaporeanos, que provavelmente é o país menos corrupto do mundo, porque os políticos são muitíssimo bem pagos, e aquela corrupção, mal o sistema se apercebe que há um corrupto, a própria pessoa suicida-se, como aconteceu há uns tempos, quando o Lincoln New ainda era primeiro-ministro. Temos que ir, um abraço, sigam-me no Instagram, professor Dr. Carlos Pés Dias, e coloquem os likes, muito obrigado, partilhem os vídeos, claro, e subscrevam o canal, quem ainda não se subscreveu, muito obrigado.